Boa noite, meninas! Boa noite a todas! Estamos aqui pra mais uma live. Essa é a live 2 da boneca Vivi, da coleção Maricotas. Tivemos aula 1 hoje à tarde, dia 11 de novembro, e agora, à noite, nós vamos fazer a roupinha dela, tá? Todo o passo a passo da roupinha da Vivi, nós vamos fazer em live aqui, ao vivo, pra vocês. Já peço que quem estiver aí, já vai chamando as amigas, tá? Vão marcando as suas amigas, compartilhando. Vê se vão me dando esse feedback, por favor, se a transmissão está ok, tá? Tô aguardando vocês entrarem pra gente começar a nossa aula. Na primeira aula, nós fizemos o rostinho, o cabelinho, e fizemos também o chapéuzinho, tá? O chapéuzinho colocamos no lugar, na verdade, pra ver como ficaria o cabelinho. O cabelinho dela, na primeira aula, ficou com muito volume, eu dei uma diminuída. Por isso que eu demorei um pouquinho entrar aqui e dar o retorno pra vocês, porque eu dei essa diminuída no cabelinho. E a gente fez o rostinho, fez o corpinho, toda a estruturação na aula 1 da boneca Vivi. Agora, nós vamos fazer a parte 2, tá? Essa boneca, ela faz parte do combo de bonecas maricotas, que está em promoção, tá? No Esquenta Black aqui da Chica, tá? O Esquenta Black são várias promoções antes da Black Weekend, que é a semana inteira que vai ter apostilhas digitais em promoção pra vocês, tá certo? Próxima semana. E essa apostila também é carro-chefe dessa promoção, tá bom? Então, só hoje você adquirindo ela individualmente, vai estar saindo por R$9,90, tá? Se você quiser adquirir, ela faz parte de uma coleção com 8 bonecas de pano. Se você quiser adquirir todas elas juntas, de R$99,90 por R$34,90, são 8 bonecas de pano. Esse preço só é válido para quem estiver aqui na live, tá? Eu sei que muitos de vocês já tem as maricotas, foi um sucesso aqui no meu ateliê, mas pode ser que tenha chegando alguém novo, então, essa é a sua vez, né? É a vez de você adquirir esse projeto lindo, né? São 8 bonecas, no final da live eu vou estar mostrando. E também vamos estar sorteando hoje uma apostila digital. Na verdade, vou fazer um pacote com todas as minhas apostilhas digitais de Natal que nós temos e vou sortear para quem estiver aqui na live, se a gente alcançar aí no máximo 100 pessoas na live, tá? Então, vai ser esse o meu presente hoje para vocês. Então, vocês já vão chegando, vão compartilhando, vão marcando as amigas, vão fazer esse trabalho de compartilhamento. Então, vocês me ajudem, eu ajudo vocês e eu vou estar fazendo esse sorteio de todas as minhas apostilhas que eu tenho no tema Natal, você vai ganhar ele, tá? Então, a gente vai sortear no final da live, tá bom? Como tá a transmissão, gente? Vocês estão gostando? Tá boa? Como é que tá o sinal, tá? Eu acho que agora o sinal está melhor. Eu estou usando outro telefone, porém, eu estou usando a internet, dados móveis, porque, na verdade, é o roteador que não tá chegando aqui direito. Vou ver o que é que faço. Conceição, Maria e Ivone, gente, vamos marcando as amigas, eu vou marcando daqui, vocês vão marcando daí, tá? Vamos chamar o pessoal, bora? Vamos lá, vou começar aqui chamando as meninas. Eu vou começar aqui, marcar as amigas na live, peço que vocês também marquem as suas amiguinhas aí, tá certo? Deixa eu marcar aqui as minhas, deixa eu ver. Quem tá nos meus grupos, já pode também dar uma compartilhada, tá? Compartilhar em grupo. Só um minutinho pra gente fazer esse trabalho de compartilhamento, tá? Quem tava aqui na aula de tarde, manda aí o coração pra gente, tá? Pra gente saber quem tava juntinho da gente no período da tarde. Que eu quero também compartilhar com vocês sobre essa experiência que eu fiz. Deixa eu só terminar aqui, viu, gente? Tô aqui também nos grupos. Mandando ver aqui nos grupos de artesanatos, nos que eu posso compartilhar, tá? Deixa eu ver aqui. Vão lá. Vão dizendo, gente, o nome de vocês que eu vou ler agora, tá? Pronto. Agora eu vou compartilhar nos grupos do zap, tá? Copiar o link aqui e vão pros grupos. Ó, 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 ó. Deixa eu só compartilhar aqui. E vocês estão compartilhando também? Bora lá! Não tô vendo aqui os comentários de vocês, não tá subindo pra mim. Só tô vendo figurinha, figurinha. Só um instante, viu, meninas? Que eu vou dar essa compartilhada aqui e já voltamos pra aula, tá? 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 Só um minutinho, eu vou compartilhando daqui, você vai compartilhando dali. Nisseia Reis, boa noite, Chica e meninas, Fátima Dalgilsa, vamos entrando meninas, estão dando aquele intervalozinho só para fazer os compartilhamentos para chamar a galera, tá? Ver se esse povo está dormindo, está acordado, como é que está? Vamos lá. Então, a proposta de hoje, eu vou fazer um sorteio com todas as minhas apostilhas natalinas, tá? Para vocês. Estamos começando o Esquenta Black, estamos com um monte de apostilhas em promoção. E eu gostaria de sortear muito um pacotão de Natal hoje aqui para vocês. Para isso, nós precisamos de cem pessoas presentes aqui na live. Vamos compartilhar, chamar as amigas, marcar as amigas muito. Quanto mais vocês compartilham, mais chance vocês têm de serem contempladas, certo? Então, vamos aí, ó, tacar o dedo aí, vamos trabalhar com a Chica. Para que a gente possa alcançar mais pessoas, né? Conhecer esse trabalho. Já estou terminando. É tanto grupo, tanto grupo, tanto grupo. Prontinho, já fiz o meu trabalho, né? Bora lá. Então, meninas, nós estamos fazendo a boneca Vivi. Eu vou compartilhar com vocês um pouco do que foi a aula de tarde, tá? Para quem chegou agora. A tarde, nós fizemos todo o corpinho da boneca Vivi, tá? Vou deixar ela sempre aqui do meu ladinho, porque pode ser que alguém passe aí na live e quer saber o que a gente está fazendo, né? Coloca ela aqui, tá? Ó, gente. Vou botar minha menininha aqui comigo, né, menina bonita? Essa boneca, nós fizemos o corpinho dela hoje à tarde. O corpinho, cabelinho, rostinho. Ensinei tudo para vocês na aula 1, ok? E agora, nós vamos finalizar. Vamos fazer roupinha, vestir ela. Bem linda aqui, tá? Eu gostaria de compartilhar com vocês o seguinte. Eu fiz na live anterior, que vocês vão assistir, quem estiver assistindo no canal do YouTube, ou aqui, vocês vão ver que o volume da lã de feltragem ficou muito grossa. Porque tem muito tempo que eu não fiz, e eu não tinha mais kit pronto dela, tá? Dessa boneca, eu não tinha mais kit pronto. Eu até achei que eu ia ter para vender, mas realmente nós não vamos ter. Porque o tecido principal dela acabou, foram todos em kit, certo? Então, eu não vou ter kit dela para vender, tá? Então, as meninas que, infelizmente, eu não vou poder atender nessa parte de kit, tá? Essa boneca, ela vai estar com o preço promocional, só hoje, para quem estiver na live, R$9,90 ela sozinha, tá? E também, como a gente está com a promoção Esquenta Black, né? Aí que vem todo mundo fazendo promoção nesse tempo, eu também vou fazer para vocês. Quem quiser adquirir o combo das bonecas maricotas, só hoje, vai pagar o preço de pré-venda. O preço que foi suspenso lá atrás, vai pagar para quem estiver durante as aulas das maricotas, tá? Então, a gente falta duas ainda, faltava duas, né? Estamos fazendo uma, vamos fazer a segunda. Então, a próxima vai ser a boneca frida. Vocês se liguem aí no Instagram da Chica, vão lá no Instagram, bonecaria da Chica Fuxica. Lá a gente vai estar avisando tudo para vocês, tá? Então, nós fizemos na primeira aula esse cabelinho. E eu peguei uma lã de feltragem que eu tenho um novelo grande. Aí, peguei uma parte, separei, não pesei, né? Porque as outras vão todas pesadinhas na quantidade certa que vai o cabelo quando você recebe o kit. Então, eu coloquei muito o cabelo na primeira live. E realmente saiu assim, desconfigurou o modelo que ela era. Então, eu, como sou muito temosa, fui lá, né? Porque eu não gosto de coisa mal feita. Fui lá, arranquei o cabelo e fiz o cabelo novo. Então, agora, a nossa trancinha ficou fininha, certo? Ficamos com a trancinha fininha. Vamos fazer o trabalho aqui de colocar a nossa trancinha aqui e amarrar com o lacinho, tá? Ok? Então, é essa parte aqui que nós vamos fazer agora, ok? Quem estava aqui à tarde, diga eu. Vão se apresentando aí para as meninas que nós vamos fazer essa roupite agora. Pessoal, para quem estiver interessado, o link do meu WhatsApp está aí na descrição do vídeo. É só você apertar em qualquer lugar da tela que você vê o link do WhatsApp, tá certo? Então, o que é que a gente vai fazer aqui, ó? Já que a nossa, eu achei que tinha ficado muito grossa, realmente ficou muito grossa, aquela trança eu não gostei. Eu fui lá e desmanchei e fiz novamente, tá? Então, você vai ver na primeira live que ela ficou com volume muito grande. Então, agora, a gente vai pegar aqui, ó. Vamos fazer só algumas furadinhas, ó. Dobrou. Fiz só um pouquinho de furadinha aqui, ó. Só aqui, ó, nesse cantinho. Feito isso, você vai pegar um pedacinho de fita e vai dar um lacinho aqui, tá? Amarrando essa trancinha. Você vai amarrar, fazer o laço e depois você vai feltrar um pouquinho também, tá? Pra dar alguns ajustes, pra ficar bonitinho, tá? Ó, gente. Vai ficar assim, ó. Amarradinho assim, tá? A trancinha é assim o modelo, tá? Vamos lá, gente, ó. Hoje vai ter um sorteio maravilhoso aqui no final da live. Se a gente alcançar 100 meninas aqui na live, convidem bastante pessoas, gente. Tô retornando no trabalho agora. Pra que a gente possa, né, também, é... Fazer esse sorteio pra vocês, né? Então, vamos lá. Chama as amiguinhas. Chama elas pra cá. Marca aí. Se a gente alcançar 100 meninas, eu vou sortear todas as minhas apostilhas natalinas. Estão todas com preço black, gente. Então, quem não tem ainda as apostilhas natalinas da Chica... Vai ganhar todas as apostilhas natalinas. Eu vou dizer a você quantas são, viu? Deixa eu ver. É... Uma, duas... Eu acho que tem mais de nove. Certo? Então, se a gente ficar... Fazer aqui até mais ou menos... Mais ou menos não. Até 100 meninas. Se a gente bater 100 meninas aqui... Eu vou fazer o sorteio dessas apostilhas digitais pra uma pessoa só, certo? Então, quanto mais você compartilhar em grupos, no WhatsApp, em chamando suas amigas, marcando o nome delas aqui... Quanto mais vocês compartilharem, mais chance vocês têm de ganhar. Tá certo? Então, é o meu presente pra vocês. Todas as apostilhas de natal estão com preço black, gente. Quem quiser procurar saber aqui, saber quais são, né? A Anitta daqui a pouco tá chegando aí, dizendo pra vocês quais são essas apostilhas que estão nessa promoção. Tem o Noel Valmiro, uma casadinha de dois Papai Noel. Noel Valmiro, mais Noel... Noel Rosa, que tá os dois por R$14,90. Individual R$9,90. Gente, tem Anjo de R$7,00. Anjo Natalinho de R$6,90. O Anjo Deluxe. Certo? Tem também o Presépio de Natal, junto com os Reis Magos. Também tá no Pressão. Já suspendi o preço, mas vou voltar de novo. Teve umas meninas que não acompanharam. Tá de R$14,90. Certo? Então, tá muito barato. Tem muita, muita apostila barata. Família Ginger. Também tá de R$12,90. Tudo baratinho, gente. Teve uma menina que comprou todas. Comprou tudo da Chica. Aproveitou a black e comprou todas as apostilas. Aí, a gente também faz um preço. No pacote completo, a gente também faz um preço bom pra vocês, tá? Divide no cartão e tudo. Quem quiser, desejar. Certo? Comprou há pouco. Mandou no Zap. A Andréa acabou de comprar. Eu vi, Andréa, seu Zap. Só não deu pra responder ainda. Tá? Mas eu vi que você chamou. Tá? Então, quem quiser adquirir ainda, faça que nem a Andréa. Chama a Chica no Zap. E quando acabar a live, eu vou atender todas vocês, tá bom? Essa apostila dessa bonequinha vai ficar por R$10,00. Mas o combo com as oito bonecas fica R$34,90, gente. São oito apostilas digitais por R$34,90. Então, vocês aproveitam. Certo? É a última chance que vocês têm de adquirir nesse preço. Enquanto tiver as aulas das Maricota, né? Essa aí é a próxima, eu vou deixar nessa promoção, tá? Pra quem não adquiriu, poder adquirir também, tá? Vamos lá. Pronto, agora tá certo, mamãe. Agora ficou melhor. Pronto. Agora ficou certo. O que foi, Caio? O que você tá vendo? Como é, menino? O Caio tá reinhando ali brincando no celular, mas tô tendo cuidado com ele, com a cidade, gente. Pelo amor de Deus, foi um trabalho, Caio. O moleque tá virado de gente não, viu? Pronto. Aí, aqui, gente, a gente vai colocar uma pedrinha de... Uma pérola. Deixa eu ver. Pérola. Meia pérola. Pequenininha, ó. Certo? Então, com a minha pistola de cola quente aqui, a gente vai botar uma... Pérolazinha em cada... Lacinho, ó. Certo? E aqui também. Não quebrou o quadro. Eu não tô pra fazer com esse banheiro. Montinho. Agora sim. Ficou melhor, não foi, gente? Então, bora lá. Vou colocar logo o chapéuzinho aqui nela. Agora ficou mais bonita a chenininha, ó. Ai, é eu! Deixa eu só cortar aqui um pouquinho dessa... Dessa fita, né? Que eu achei que ficou demais também. Deixa eu botar aqui. Não! Que coisa que eu tô feita! Cai silêncio aí, viu? Pronto. Deixa eu só limpar essa... Essa coisa, essa pistola aqui. É que tu vai fazer com quebrar a mesa? Não, não faz isso aí. Fica pra água. Não, é o que? Quebra essa... Beleza? Sujou a ferramenta. Eu gosto de passar assim, às vezes, pra não esquentar o ferro, eu passo a pistolinha na caneta fantasma que ficou em aberto aqui, ó. Ficou mostrando. Ó, está pronta. Agora nós vamos fazer a roupinha dela, tá? Preste atenção aqui na roupinha agora. Nós vamos fazer. Pegar todos os moldes aqui. Gente, como eu falei pra vocês, o material de fazer essa boneca... Eu fiz muitos kits e alguns acabaram, tá? Então, a roupa dela, tá? A roupa dela, a dela mesmo, ela foi feita com veludo cotelei, tá? Veludo cotelei, ó. Vocês estão vendo aqui? Eu tinha esse veludo cotelei nessa cor maravilhosa, né? Agora eu tenho laranja e tenho lilás também. Mas, como eu acho que vai ficar fora do contexto essas outras cores, eu vou fazer ele de algodão mesmo, tá? Eu vou fazer ele de tricoline mesmo. E vou, pra manter a cor, mas vocês já sabem que usa-se um tecido mais grosseirinho. E se você colocar o veludo cotelei, vai dar toda a diferença, tá? Ou pode ser um jeans clarinho também, fica muito legal, tá certo? Nessa roupinha dela, na jardineirinha, ok? Então, eu vou abrir aqui a minha postilha digital pra vocês verem como foi que a gente fez. Como ficou. Vou deixar ela aqui, né? Com a gente aqui do ladinho. Não estou vendo ainda todos os comentários de vocês, porque eu não coloquei na outra tela, tá? Mas já vou ver. A transmissão tá boa. Manda um joinha aí pra mim saber, tá? Como não tem ajudante, eu não tenho como ver aí. Deixa eu beber a aguinha. Tô vendo o joinha aí de vocês. E essa roupa subindo. E o bucho mostrando. Sim, deixa eu pegar aqui a florista, né? Deixa eu só abrir aqui o pedaço. pra vocês. Caiô! Pronto. Aqui tá a postila dela, gente, ó. Certo? Vocês recebem assim, ó. A postila digital, certo? Vai tudo, indicando tudo pra vocês, ó. Aqui a foto, aqui vem um aviso, o corpinho, né? O desenho do corpinho, aqui toda a roupinha, certo, gente? Tudo indicando, com as indicações tudo certinho. Vocês recebem esse PDF, tá? Isso aqui é dessa boneca. Vai fotos também. E uma lista de materiais. E assim por diante, ó. Aqui já tem a Frida, que ela é uma coleção, ó. Aqui já vem a boneca Frida. Os moldes dela, ó. E rostinho tudo. Lembrando que nós temos os gabaritos, tá? Pra fazer o corpinho, ó. A Frida. Essas duas primeiras que a gente tem que fazer. A gente já fez essa daqui, que foi a palhacinha. Ó. Vai tudo pra você fazer. Lixa de materiais. Essa aqui é a Soninha. A Soninha aqui de novo. Essa daqui é a Zezé Caltrin. São oito bonecas, meninas. Oito bonecas de pano. Essa aqui é a Dorminhoca. Vai todos, molde de tudo, indicando tudo, gente. Ó. Foto, tudo. Essa daqui é a Anitta. A Vintage, tá? Todas elas, as aulas já estão lá no YouTube, tá? Ó. Foto dos detalhes. Tudo direitinho. A postilha é maravilhosa, gente. Tudo detalhado. Essa daqui é a Ceci, que é uma Vintage, que ela tem uma gaulinha com passarinho. Bem linda também. A roupinha bem customizada. Então, super vale a pena você adquirir esse projeto, gente. Caio, por favor. Estou fazendo um live. Vai pro seu quarto e fique calado. Ó. Gente, essa daqui é a Ceci, tá? Então, é esse material aqui que você recebe em PDF. Quando você adquire, tá? Se você comprar só uma, você só recebe a primeira, que é a florista, tá? Que é a de hoje, ok? Maria Dalgisa, compartilha em grupos de boneca. É só apertar nessa setinha branca. Pois é, gente. Não custa nada compartilhar, né? Vamos lá? Então, vamos cortar primeiro a blusa dela, certo? Então, a blusinha dela, você vai fazer o seu molde... Assim, gente. Olha aí. Ele vai assim. Você corta ele num papel... Num papel cartão, tá? Ele vai ficar desse jeito aqui. Deixa eu desligar essa... Deixa eu estar esquentando demais aqui. Pronto. Então, a blusa dela, gente... Caiu! Ó, Caio tá danado, viu, gente? Desobediente. Caiu! Eu tô dando aula, Caio. Fica caladinho. Tá bom. É a voz dele, tá bom. Ó, gente. Aqui a gente vai pegar um tricoline estampado. Eu escolhi esse, que eu achei bonitinha, já que eu tenho medo da florixa, né? Bem lindo. Eu tenho dele pra vender também, esse pacotinho dele, com 50 por 1,60. Eu tenho dessa cor e tenho outras cores também, tá? Do tricoline. Então, a gente vai dobrar o tricoline. Vamos colocar o nosso molde aqui. E vamos riscar, tá? Vou pegar minha canetinha aqui. O Caio é uma resenha. O Caio é uma resenha, meninas. Olha só. Carmem Borges, boa noite! Seja bem-vinda! Olha só, meninas. Aqui a gente vai... Marcar... Essa blusinha, tá? Daí, a gente vai... Alfinetar, tá? Sempre gosto de alfinetar antes. E a gente já tira esse molde daqui, ó. Vamos tirar ele daqui, já. Cortar, tá? E aí, meninas. Esqueci de avisar. Chegou mais tesouras. Kit de tesouras, tá? O kit de tesouras da Chico, ó. Essa tesoura, muitas meninas adquiriram. Ela tem uma estampa de botãozinho assim, ó. Bem mimosinha. Certo? A Carmem Borges disse que a boneca na maleta é um sucesso. Estou vendendo muito. Vou colocar um precinho de black nela também. Tá? Olha só, meninas. Vocês estão vendo? Essa tesoura, ela é um kit com três tesouras. Ó. É bem lindas. Elas, tá vendo? Elas vêm três. Vou mostrar no pacotinho pra vocês. Tá? De quarenta e seis e noventa. Eu ainda tenho umas cinco unidades, certo? Quem quiser adquirir, ainda dá tempo. Ela é linda. As meninas enlouqueceram e eu consegui mais cinco, tá? Elas gostaram muito. Dona Carminha. Ai, meu Deus. Um monte de menina aí tem já essa tesoura. É muito bonitinha pra gente usar aqui na telinha. E é bem... Ela é bem legal o corte dela, viu? A Cidoca tem em amas dela, tá vendo? A Cidoca, filha dela, a filha dela foi outra estampa, não foi Cido, foi a mesma. Eu consegui mais cinco. Quem quiser, chama no zap, viu? Ó, gente, que lindas. Elas vêm assim, ó. Certo? Ó. O kitzinho. Foi do Flamingo, não foi a da sua nora? Ah, foi sua nora, não foi sua filha, não. Essa daqui é a de botões, certo, gente? Ela é rosinha, bebê, rosinha bem linda, com amarelo e as estampinhas de botões lindas, tá? A gente envia pra todo lugar do Brasil. E nós também temos essas também da Lan Max, certo? Que é ela com capinha rosa. Todas estão, essa é da R$ 46,90, essa aqui eu ainda não tô lembrando o preço, mas a gente tem delas ainda, tá? Tem pistola de cola quente rosa, tem um monte de coisa, um monte de novidade aí pra vocês, viu? Tudo você encontra lá no meu site, tá? Então, meninas, aqui a gente já vai fazer, vamos também cortar aqui, ó. Eu vou fazendo as coisas lembrando, né? Ó, tá aqui prontinha a nossa blusinha, tá? Nesse tecido, aí a gente vai fazer o seguinte, vamos reservar a blusinha, tá? E vamos para o corte da nossa jardineira, tá? A nossa jardineira, na apostila de vocês, poderia ser ela de veludo cotelê, e por dentro eu coloquei essa cor. Já que a gente não tá com o tecido, não tem o tecido veludo cotelê, mas na cor que eu quero, eu vou fazer ele nesse tecido e o forro também vai ser igual, tá certo? Então, vamos lá. Pra essa... Deixa eu puxar pra cá que eu não cortei não o tecido. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos recortar, vamos precisar de quatro vezes esse molde, tá? Deixa eu puxar pra cá. Tô organizando aqui, viu? Que a mesa pequena a gente tem que se virar nos 30. Ó, tá? Então, a gente vai pegar a canetinha fantasma, vai pegar o seu moldezinho lá, tá? E vai recortar aqui, gente, duas vezes duplo, tá? Que nós precisamos de quatro faces dessa. Então, nós vamos fazer duas vezes duplo, ok? Boa noite, Nancy Shelequim, seja bem-vinda. Gente, vamos compartilhar aí, se a gente tiver mais de cem meninas, né? Até cem meninas nós vamos fazer um super sorteio hoje, hein? Só depende de vocês. Compartilhem grupos de bonecas de pano também, né? Quanto mais vocês compartilharem, mais chances vocês têm de ganhar. Tem um monte de menina que já ganhou nos sorteios aqui, viu? Do ateliê. Ó, gente, a gente vai fazer o seguinte, vamos fazer assim, né, ó. Tá vendo que é bem fácil? Não é difícil, não. Ó. Aqui a gente vai alfinetar, tá? Vamos fazer todos os recortes logo, né? Deixar tudo cortadinho. Como vai no kit? Infelizmente, eu não tenho. Eu anunciei de tarde que eu tinha os kits pra ele faça. Mas não vou ter mais, certo, gente? Porque o tecido veludo que eu tenho encerrou. Eu só tenho ele marrom e laranja agora, certo? Pronto. Pronto. Agora, a gente vai cortar no risco, tá, gente? Vamos cortar no risco aqui. Pronto. Olha só. Caio. Já temos aqui uma parte cortada. Agora, nós vamos pra próxima, tá? Tá? Essa. Não é história. Ó. 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 Vocês vão cortar direto no risco, certo? Já deixo o meu lixeirinho aqui do lado, que eu sou bagunceira. Que só, vocês são bagunceira quando vocês estão trabalhando? Nossa, eu sou muito bagunceira, viu? Meu Deus. Pronto. Aqui nós vamos precisar também cortar uma parte... Como se fosse um revel, certo? Então, o que a gente vai fazer? Eu vou aproveitar essa parte ali que sobrou. É o seguinte, o revel, gente, é um forrinho que vai ficar por dentro, tá? Pra gente fazer um acabamento. Então, o que é que a gente precisa? O revel, a gente precisa o quê? Apenas ele nesse sentido aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. O revel, a gente só precisa colocar ele mais ou menos até aqui, ó. Certo? Só até aqui. Que é pra dar esse acabamento aqui, por fora, tá? E ficar sobrando aqui, tá bom? Então, esse é o revel que a gente vai fazer agora. Então, pra isso, a gente vai precisar... Vamos dobrar aqui em dois. Eu vou precisar de um... É daqui até aqui. Você vai cortar um retângulo, tá? Não tem medida. Você vai cortar num retângulo. E já, já a gente vai usar. Então, eu vou cortar dois retângulos assim, ó. Vou até tirar a medida aí, se vocês quiserem, tá? Ó. Tirar dois assim. Já, já vocês vão entender. Vou tirar dois assim. Pronto. Pronto. Nós estamos aqui com os dois revel. A parte do macaquito. E também vamos precisar fazer a alça, tá? A alça. Deixa eu pegar aqui a medida da alça pra mostrar pra vocês. Pessoal, quem tiver me chamando... Tem um pessoal aqui me chamando aqui no... No WhatsApp. Por gentileza, é... Aguarda acabar a aula, certo? Gente, a medida do macacão na postilha de vocês já tá aqui, ó. Perto do sapato, tá? Aqui tá o sapato. Aí, aqui tem alça do macacão, medida cinco centímetros por dez. Cinco por dez, tá? Cinco por dez. Deixa eu pegar aqui de volta o tecido. Então, medida de cinco por dez. Eu acredito que cinco por dez já dá pras duas, certo? Vou pegar aqui cinco centímetros. Vou marcar aqui, ó, com a minha régua. E vou dar um pico aqui. Vou tirar essa tira aqui. Cinco por dez. Pronto. É isso aqui. Que é só um pedacinho que a gente usa. Nesse caso, eu já posso botar ele duplo. Porque eu já costuro tudo junto, né? Cinco por dez. Vou botar com vinte. Vou botar mais ou menos até... Vocês vão entender que quando a gente fizer, a gente vai dividir por dois, certo? Pronto. Daí, a gente vai precisar fazer um coraçãozinho pra esse macaquito, tá? Ele tem um coraçãozinho no seu bordadinho, nele. Gente, vai ter um grupo da Black. Quem tiver interesse em conhecer as apostilhas digitais que vão entrar agora, em promoção... Eu vou estar colocando o link aqui no grupo pra vocês, tá? Caso vocês queiram entrar aí. Pronto. Coraçãozinho recortadinho, floralzinho. Que a gente vai colocar em uma dessas perninhas aqui do nosso macacão, tá? Vamos reservar aqui. Reservei, tá? Pronto. Revel, macacão, tudo reservado. Blusinha reservada. Agora, nós precisamos fazer o chapéu. A medida do chapéu, certo? Então, o chapéu, eu fiz ele floral com o fundo da cor inversa, certo? No caso, a gente vai fazer ele floral com o rosa, tá? Vou colocar aqui direito com direito. Direito com direito. Direito com direito, venho aqui, ó. E vou riscar, tá? E vou logo alfinetar aqui, ó. Certo? Certo? Essa parte aqui fica aberta, tá? Essa parte do gancho fica aberta, ok? Essa aqui é a base do nosso chapéu. Já, já vocês vão entender quando a gente estiver montando, tá? Tá? Pronto. Nós precisamos também da parte de cima aqui, ó, do chapéu, tá? A parte de cima, ó, do chapéu, deixa eu ver quem disse que Luciana estava, Maria de Lourdes, Dilceia tá chamando, Vera Lúcia, Marlene Rezende, ixi, que tanta gente. Quem foi que disse que tava no trabalho? Não tô vendo, não tô vendo, a gente tava no trabalho. Rosimota, tava no trabalho, chegou agora? Ai, que bom que você chegou, a gente chegou, a gente entrou atrasado também, porque a gente tem que dar mesmo essas aulas aqui, certo? Então, para essa barra do chapéu, nós vamos precisar de quatro centímetros desse tecido estampado, ó. Separar aqui quatro centímetros dele. Quatro, vou marcar aqui. Quatro centímetros. Por trinta, tá? Uma reguinha dessa. Essa é a barra do chapéu que nós vamos montar, tá certo? Pronto, reservamos o chapéu. Agora, a gente vai riscar, já sei. O nosso sapatinho, tá? Para essa botinha, nós vamos precisar de Microsoft, tá? Eu fiz em Microsoft. Se você for fazer em outro tecido, você pode fazer em malha, você pode fazer em feltro. Se você for fazer em feltro, você aumenta um pouquinho, tá? Deixa eu botar aqui para aproveitar esse quadradinho aqui. Ainda não vai dar para as duas. Vem para cá. Pronto, e aqui a gente vai riscar essas duas, certo? Pronto. Caio, o que é que você está assistindo? Caio? 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 Tem que estar de olho nesse menino. Olha só, meninas. Então, aqui a gente tem duas botinhas, certo? Vamos também alfinetar. Chegou a hora da gente ir para a máquina, certo? Já está tudo cortadinho. Aliás, fica faltando só a florzinha da cabecinha, mas isso aí é facinho. Dá para vocês tirarem de letra. Ela é bem facinha, tá vendo? Prontinho. Vamos guardar aqui os moldes para não perder, né? Eu guardo tudo assim em bolsinho. Eu gosto de guardar em bolsinhos assim. Chica, eu tento rasgar os tecidos assim e fica todo. Não sei como de vocês fica retinho. Olha, depende do tecido. Se for o tricoline digital, se você for rasgar, ele já sai todo embiesado. Mas se for o tricoline normal, 100%, ele sai certinho, viu? Sai certinho. Vá testando aí. Quando você conseguir, você vai ficar muito feliz. Mas, ó, teve um tecido da boneca, da boneca Anitta, que ele, quando eu rasgava ele, ele ficava troncho. É, você tem razão, viu? Vamos usar a máquina agora. Deixa eu tirar o copinho daqui. Vou puxar esse aqui para cá. Minha bagunchinha. Tá? Deixa eu só ligar aqui a máquina, viu, gente? Deixa eu ver onde eu coloquei. Ó, Caio. Vem cá, maninha. Caio. Só um minutinho, meninas, que eu vou pedir para o Caio ligar aqui a máquina. Caio, liga aqui a máquina para a mamãe. De costura. Onde é que é que liga? Essa tomada que está solta aí, ó. Pronto. Vou ligar aqui, ó. Sem bagunçar. Me dê outro. Pronto. Pega lá outro pedacinho. Obrigada, viu? Você é o máximo. Valeu, Gato. Ô, Caio. Pega esse café e leve lá 30. Cuidado que eu não derramar, viu? Pronto, meninas. Então, a blusinha dela é o que nós vamos fazer primeiro a parte da blusinha, tá? Pra fazer a blusinha, a gente vai precisar de renda de algodão, que é essa branquinha aqui, ó, que eu uso. Essa rendinha, ela tem um centímetro de largura, tá? Um centímetro. Então, a gente vai passar essa rendinha, primeiro, a gente vai passar a rendinha nas laterais das mangas, certo? Aqui. A gente vai dobrar aqui, ó. Só precisa de uma dobrinha, quem quiser colocar duas, pode colocar, tá? E a gente vai começar a festinha aqui, ó. Começar a ver a peça e ficar vestida. Então, bom, né? Já corto aqui, tá? Na lateral também. Boa noite, Dinda! Vamos chegar e vamos compartilhando. Olha só, meninas. Cadê, Caio? Você levou pra lá e não trouxe? Ó, gente, ela vai ficar desse jeito, tá? Não precisa você passar, não precisa você passar renda aqui nessa parte de baixo, porque ela vai ficar escondidinha dentro do macacãozinho, certo? Então, vocês vão economizar nessa parte. Então, a gente vai fazer só uma bainhazinha aqui, tá? E aí, eu vou fazer só uma bainhazinha aqui, tá? Eu tenho um dele, viu, Cid? Dá uma pena que a sua caixa já foi, mas eu tenho um dele. Eu tenho um dele e tenho outras estampas também que vão entrar em promoção, viu? Depois que você deu a bainha nos dois lados, você vai vir aqui e vai costurar esse L aqui, tá? E aí, eu vou fazer só uma bainha. E aí, eu vou fazer só uma bainha. Olha aqui, irmã. Obrigada, Caio. Valeu. Ô Caio, você tá de bermuda? Ou não? Eu não acredito não Aqui tá um calor terrível Esse caio é um resenho Pelo amor Pronto, gente Eis a blusinha da nossa bonequinha Daí o que a gente vai fazer agora Vamos pegar lá a nossa tesourinha de picote E vamos, ó Fazer uns piquezinhos aqui Nessa parte dela do Do meio Do meio do sovaquinho aqui, ó Pronto Dei os piquezinhos aqui e aqui, tá? Daí agora a gente vai desvirar Vai ficar assim, tá? Daí A gente vai dar um piquezinho aqui no meio Aqui atrás, ó Certo? E vamos utilizar Esse fiozinho, ó, gente É rabo de rato, é, gente? Que chama? Eu tenho ele rosa e tenho ele assim nessa cor crua, tá? Então, a gente vai utilizar ele pra fazer os detalhes da manga e da golinha, tá? Que ela tem a golinha dela Ela é só dobradinha e a gente passa esse rabo de rato nela Esse fiozinho, né, gente? O pessoal chama de rabo de rato Esse fiozinho delicadinho, acetinado Fio acetinado, gente, tá? Fio acetinado para ficar mais, né? Pedagógico Olha, já estamos em 30 Hoje, se a gente passar aí da 100 Vou sortear todas as apostilhas digitais aqui do ateliê De Natal Quem Compartilhar e a gente atingir a meta Nós vamos fazer esse grande sorteio hoje, tá? Olha só, meninas Aqui, a gente vai fazer o seguinte Vamos Vamos medir aqui um dedinho, ó Um dedinho E essa parte de cima, tá? A gente vai começar daqui Então, a gente vai colocar o fio E vamos fazer um alinhavo, tá? Que é pra depois a gente colocar no bracinho dela e fazer um lacinho, tá? Ó Aí você já deixa aqui o pedacinho sobrando Tá? Aí você vai fazer isso aqui nos dois lados, certo? Vai fazer assim e vai deixar uma partezinha sobrando Que é pra você poder dar o lacinho, tá? Do outro lado, a mesma coisa Você vai fazer, medir um dedinho E vai começar aqui, ó Fazer um alinhavozinho, tá? Lembrando, quem quiser concorrer a essas bonecas, tá? A toda a coleção, ainda temos números disponíveis É só chamar a Anitta ou a mim no WhatsApp, certo, gente? Tá dez reais o número Ainda temos números disponíveis pra poder a gente encerrar E fazer o sorteio, viu? Valendo as oito bonecas Maricota, tá? A cartelinha ainda tem bastante número, gente Se quem quiser É só chamar, tá? Que a gente vai tá marcando o número pra você Vou colocar mais um aqui, ó Aqui na frente A gente vai fazer o seguinte, gente Aqui, tá? Nós vamos iniciar aqui pela frente Vamos dar uma dobradinha, ó Bem pouquinho Uma dobradinha de nada E vamos começar aqui, ó Fazer um alinhavo, tá? O mesmo jeito que a gente fez no braço Só que na parte do pescoço Você vai fazer ele mais fininho, tá? Vai ser uma dobrinha mais fininha Você vai passar aqui, ó Sempre dobrando Vai virando e vai dobrando Vai virando e vai dobrando Certo? E vai deixar um pouquinho sobrando Igual foi lá, ó E vai virando e vai virando e vai virando Aqui você vai dar uma puladinha Essa agulha é bem grossona que eu tô usando Por isso que eu tô sofrendo aqui Sofrendo, sofrendo Olha só Eu tô muito quieta Porque eu estou sofrendo com esse agulhão Tô muito quieta, né? É porque a gente quando passa muito tempo sem vir assim na live Que a gente retorna A gente fica um pouquinho triste, né? Porque tem um monte de grupo e as mães não vêm Aí a gente fica um pouquinho triste Mas tudo bem Vamos trabalhar, né? A gente fica um pouquinho desanimado, gente Mas é assim mesmo, né? Tá muito tempo fora Tem que ter paciência Pronto Já coloquei aqui Ó Já coloquei aqui A... Ela aqui sobrando, né? Aqui sobrando E dos lados Aí a gente já vai vestir nela Pra gente ver como é que ficou Tá certo? Vamos tomar um cafezinho aqui Olha só Então aqui Eu vou Vestir essa blusinha, tá? Com muito cuidado Você vai passar aqui na lateral da sua cabecinha Vai segurar Pra não mexer no seu penteado, tá? Vamos vestir ela aqui Olá Saludos De Lima, Peru Olá Boa noite Sara Zenteno Besitos para ti, mulher Seja bem-vinda Então, meninas Aqui a gente vai vestir a roupinha dela, tá? Vestir essa parte da roupinha dela aqui toda, tá? Ó Então Nós vamos colocar aqui, ó E aqui a gente já vai dar um apertinho, ó Certo? Ó Ok É, às vezes a gente cria uma expectativa, né? E é outra coisa Mas aí tudo bem, gente Tá? Tudo bem Porque é assim mesmo A gente passa muito tempo fora, né? Ó, gente Aqui a gente amarrou, tá? Amarrou E vamos Dar um nozinho Que é pra ela não soltar aqui De jeito nenhum 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 Tá? E nós vamos dar mais um Uma Laçadinha Pra deixar bem bonitinho aqui, ó Pra ficar bem arrumadinha Esse lacinho A gente vai deixar assim E vai deixar ele Solto, tá? Ó Deixar ele sobrando aqui E aqui a gente corta Agora a gente vai fazer Esse aqui nas laterais, tá? Obrigada Obrigada Zara Zara Zenteno Obrigada Valeu Tô muito chique Tô internacional Aí, meninas Eita, glória a Deus Olha só Aqui a gente vai também Fazer a mesma coisa Nos bracinhos A gente vai Amarrar E dar um nozinho E vamos fazer O lacinho, tá? Pronto Cortou O outro também Mesmo Zara Zenteno Compartilhe 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 com suas amigas Ó, gente Aqui mais uma vez Dou mais um Tá? E aqui a gente vai Amarrar novamente Dá a laçadinha E faz o lacinho, ó Prontinho Olha aí Como é que tá bonita Tô ficando linda, né, meninas? Tô ficando muito linda Muito linda Oi Saludos De Brasile Manda um besitos Para ti Para todas As tés Vamos lá Então vamos deixar aqui Que a gente já vestiu Aqui a blusinha dela Certo? Vamos fazer agora O macaquito Né? O macaquito Vamos aprender Como vamos fazer Esses macaquitos Tá? Vamos lá A gente achou Que não vai ficar Não desanimada Não Hum Vamos lá Então, meninas Aqui eu tenho Quatro faces, tá? Quatro faces Aqui do meu Macacão Ok? Deixa eu afastar mais pra cá Olha aqui Pronto Vocês estão vendo Aqui? Primeiro De tudo Nós vamos Costurar O gancho Tá? Primeiro Nós vamos Unir Esses dois Ganchos Nós vamos Unir Aqui Primeiro Unir Esse E depois A gente vai Unir Esse aqui As duas Os dois Pedaços Eita Bagunçou aí Não foi Gente Olha só Deve ser falta de café Que eu tô Meia Cansada, né, gente? Duas lives Uma atrás da outra A gente fica um pouquinho Cansado mesmo, tá? Mas foi necessário Porque eu preciso Concluir esse trabalho Tá? Então É isso aí, garotinhas É isso aí, garotinhas Vamos lá, né? Estou aí com as minhas Escudeiras fiéis Vou fazer o sorteio Só pelo desaforo Com quem tem aqui Olha, gente Eu vou fazer o sorteio Com vocês que estão aqui E quem não vê Vai ficar, ó Chupando o dedo Né, não? Tô brincando, gente É porque eu tô cansada mesmo Tô falando assim Mas eu tô cansadinha Tô cansadinha Porque foi duas lives Uma atrás da outra, né? E eu sou dona de casa Né? Eu já tive Lavei uma serra de prato Porque tá faltando água Na minha cidade Tem uns cinco dias Olha, deixa eu contar Pra vocês como foi O meu dia Pra gente ficar Um pouquinho Eu amanheci o dia Eita, poxa Eu já tenho live Aí fui pro Instagram Pá Botei lá Aí fui pros outros cantos Tá, 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 tá No dedo Quando você levanta Você vai no banheiro Você escova os dentes Você já vai divulgar O seu trabalho Aí você vai lá Aí depois Pô, você vai pra lista De transmissão Aí você vai Botar nos grupos, né? Aí Tinha um monte de prato Pra lavar Porque tá faltando água Aí eu Lavei os pratos Aí quando deu Meio dia A mulher Vem fazer minha unha Fazer minha unha Fiz a unha Tomei o banho Almocei com o menino Aí eu me sentei Um pouquinho Lá no No WhatsApp de novo Aí corri Aí vim pra cá Arrumar tudo Pra deixar tudo certo Assim pra não esquecer De nada na hora da live É assim a correria Só pra vocês verem Aí arrumei tudo Liguei computador Ajeitei máquina Botei fio Botei ventilador Ajeitei internet E o celular Há muito tempo Que eu não usava Aí quando eu fui Fazer a live O celular Nunca mais eu tinha usado Esse daqui da live Ele começou A dar notificação Do mês todinho Pra poder entrar Olha o estresse Que a gente tem, né? Pra poder entrar Aí foi que a gente Entrou atrasado, né? A gente entrou Um pouquinho atrasado Aí a gente fez live Até seis e meia Aí eu já almocei Já arranquei o cabelo Da boneca E já tô aqui de novo Ah, minha filha É sofrido Você ganhar Um seu trocado Hoje em dia Vocês não acham, não? Vocês pegam tudo pronto Né? Pegam a postilha Tudo prontinho Vai só Confeccionar E assistir a live Dessa doida aqui Ó Eu acho que a gente Que é artesão Todo mundo Tem um negocinho É um pouquinho doidinho Né? Mas bora lá Já tomei meu café Mas se animar Né, meu povo? Eu não tenho ajudante Nem tenho quem contratar Pra tá fazendo live comigo Então Minha live é sempre assim Vai chegar o tempo Que eu não vou fazer live E vou vender só curso Pronto Entende? Eu gosto muito da live Que eu tenho essa troca Mas Pelo que tudo tá se encaminhando Vai acontecer dessa forma Né? Aí a gente vai ter que dar Umas mudadas aí É sim Pô, a gente vai fazer o sorteio Viu? Fica aí até o final Que a gente vai fazer o sorteio Vou fazer com quem tiver aqui Ai, ai, ai Que desaforo, né? Olha lá Gente Vamos unir Esses ganchos primeiro, tá? Ateliê da Ieda Seja bem-vinda Primeiro gancho Vou vir aqui E vou unir, tá? Vamos lá Graças a Deus Tá chegando água Já tô vindo ali Correria grande, meu povo A correria é demais Eu parei esse tempo Eu parei esse tempo um pouco mais Porque eu precisava mesmo De saber, assim O que eu quero pra minha vida Se eu quero trabalhar com isso Se eu quero ser dona de casa O que eu devo fazer, né? Porque eu não quero assim Trabalhar Eu trabalho Atrás do outro Porque eu tenho um Kai Que ele é autista E tá na adolescência Tá um caso sério E eu realmente tive que parar Cuidar da minha casa Resolver algumas coisas Que tava pendente, né? Aí me senti dona de casa Que eu nunca mais tinha me sentido Que esse trabalho rouba Muita gente da nossa casa Do nosso tempo Né? Aí A gente corre, corre, corre Corre, corre E às vezes a gente deixa a vida passar, né? Os momentos com a família Não pode ser assim O trabalho da gente tem que ser Tudo separado A gente tem que ter a hora de Pensar Hora de se divertir Hora de trabalhar, né? Tem que ter hora pra tudo E eu tava assim 100% do meu trabalho Aí isso aí Foi me prejudicando Em outras partes Aí não posso Mas aí tudo a gente aprende, né? Eu já tô com 39 anos Aí tô aprendendo agora Ah, esqueci de dizer Que ainda fui escovar meu cabelo Ainda fui chapar o cabelo Ainda fui maquiar Pra ficar bonitinha Olha, gente Agora a gente vai abrir aqui, ó Viu só? Que a gente fez De máximo que a gente fez Aqui agora, hein? Ó só Fizemos aqui, ó As duas faces Do nosso macacãozinho Lembra do pedacinho lá do Do revel Chegou a hora dele, tá? Aqueles dois retângulos Que a gente cortou, ó Eu cortei até muito grande Muito grande Tem que tá vaidosa, mulher Porque gorda e feia Que não dá, né? Tem que ser gorda E pelo menos engraçadinha Ó, gente Tá aqui Aí esse Eu fiz assim, aleatório Porque é pra vocês fazerem Em casa do mesmo jeito, tá? Então, eu fiz aleatório Vou vir aqui Direito Direito Vou deixar um espaço Mais ou menos assim, ó E foi bom Tô deixado grande Porque vai ficar Melhor de vocês visualizarem O que a gente vai fazer aqui, né? Esse acabamento Desse revel, tá? Então, eu vou vir aqui Vou dar uma alfinetada Nos dois, tá? A gente vai fazer isso nos dois Aqui nos dois Pronto Tesourinha boa é essa? Ó Aqui a gente vai Colocar Obrigada Madrinha Vindo de você, mulher Pelo amor de Deus Assim eu fico envaidecida Tem essa palavra A gente vai decidir No dicionário Será? Olha só Pronto Então, vamos logo Colocar esse revel De uma vez, hein? Vamos lá O que é que a gente vai fazer? Vamos pegar aqui Vamos costurar Aqui E parar aqui Certo? Ok? Vou ler o comentário aqui Que eu já sei quem vai pescar Só pode ser a sidoc Sidoc é relaxada Até pescar, ela pesca Sidoc não é gente, não Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Os comentários Na live Que eu não tô dando pra ver Então, gente A gente vai unir Aqui, ó Tá? Unir É capaz de eu ir pescar E os peixes não vêm Ai, gente Que unhas maravilhosas Agora que eu tô vendo Como tá bonito Vamos lá Vamos lá Simbora Simbora, bebê Deixa eu me achar aqui Deixa eu compartilhar Deixa eu compartilhar aqui A live dessa mulher Pra ver se ela Então, vamos lá Meninas Nós vamos unir aqui Esse revê Coloquei aqui Quem quer ver o Natal Da X Lembrando que essa aula A gente vai pro canal do YouTube Quem quiser receber A apostila digital Do Duende Foi gratuito, tá? E do Boneco de Neve Vai lá no meu canal do YouTube, tá? Se inscreve no canal E ativa o sininho Vai na live Duende Natalino, tá? Vai na live Duende Natalino Você vai na descrição Vai na descrição do vídeo E lá vai ter um link De grupo do WhatsApp Onde você vai entrar E vai receber As duas apostilhas Que nós fizemos Essa semana É uma ação Então, as duas apostilhas São gratuitas, tá? Um Boneco de Neve E um Duende Natalino É bem lindo, gente Aproveitem Quem estiver assistindo Você pode ir aí Que vai estar gratuitamente Pra vocês Vocês podem estar acessando Quem for entrando hoje No grupo Eu sempre estou repostando Lá, tá? Pra vocês Então, é o Duende Porta, papel, toalha E também o Boneco de Neve, tá? Eu acho que aqui vai chover, viu, gente? Porque está um tempo Estão trancado e quente, viu? Trancado e quente Na live 1 Eu mostrei pra vocês também Os gabaritos, tá? Das maricotas Gente, aqui Eu vou pegar a minha tesoura de picote E vou vir aqui, ó Certo? É isso mesmo, Anitta A maioria das meninas Que estão aqui Acho que já tem as maricotas Estão acompanhando a aula Pra concluir, né? O curso Já devem ter recebido aí A postilha digital, gente Então, a gente vai fazer A frida também Vou marcar a live com vocês Pra gente fazer a frida Se marido não vier pra casa Esse final de semana Nós já vamos fazer Que eu preciso descartar logo Terminar esse curso Certo? Entregar pra vocês Gente, eu tô vendo Como é que fica aí A questão do grupo fechado Eu ouvi dizer Que a partir de fevereiro Nós não vamos poder mais Fazer grupo fechado De aula Daí é essa questão Vamos ver o que faremos Eu não sei de notícias mais Que eu tô um pouquinho afastada As minhas amigas Que devem estar mais atualizadas Se dá o cair as meninas E eu não sei Como é que a gente vai fazer Por isso que eu tô Pedindo a vocês Pra me seguirem no Instagram Tá certo, meninas? Deixa eu dar mais uma compartilhada aqui Gente, vou fazer um Lembrem, no final da live Eu vou fazer um grupinho Pra vocês se atualizarem Das apostilhas digitais Que vão estar Na semana que vem Todas em promoção Certo? Hoje nós estamos Com a promoção Da casadinha De Papai Noel Noel Rosa E Noel Valmiro Que ele tá De R$14,90 As duas juntas Certo? Uma casadinha Se quem quiser ver É só me ligar aí Que eu mando E mostro pra vocês, tá? Gente, ó Tá aqui o Revel Cadê a nossa Amiguinha Tesoura de picote Ó A amiguinha da Chica Vem aqui, ó Tá? Ok Agora vem um ventinho gostoso E aqui a gente vai desvirar Certo? Você já pega lá Seu palitinho E vai ajeitando aqui, ó Os cantinhos Ó Tá? Já tá tomando forma Cês tão vendo? Já tá tomando forma aí Ô, Caio 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 Tá dormindo já? Possível Gente Aqui a gente vai fazer o seguinte Nós vamos Dar uma bainha E já vamos colocar A renda Tá? Tá dando pra ver Direitinho? Ó Vamos precisar de renda De algodão novamente, tá? Meu Deus Como tá bagunçado Minha rendinha Vou botar no carretel Pra eu cair pra trabalhar Ó, gente O que é que a gente vai fazer? Aqui a gente vai vir aqui Dobrou um Dobrou dois Tá? Chegou aqui Dobrou um Deixa eu ver se foi duas vezes Que eu dobrei Acho que não foi não Foi menos Ó Você vem aqui Uma dobra pequena E dobra outra vez Mais larguinha, tá? Dobrou um Dobrou dois Pronto Deixa eu ver como é que vai ficar melhor Vou botar só uma Dobrou um Dobrou dois Pronto Aí aqui a gente já vai Com a dobrinha Aplicar essa rendinha aqui, ó Certo? Já com ele dobradinho Deu pra entender? Vamos lá Na verdade Eu acho melhor a gente fazer assim Peraí Uma dobra um pouco larga Certo? Que não vai mostrar mesmo Pronto Tá? Que não vai mostrar Que não vai mostrar Não vai mostrar Que barulheira desse povo. Pronto, gente, ó. Botei nas duas perninhas lá de cá. Olha só. Estou achando que eu errei aqui em alguma coisa. Errei feio. Pera aí, gente. Estou achando que eu não dobrei como eu deveria. Vamos desmanchar aqui, né? Ficou um mais comprido que o outro. Não pode. Era pra não ter colocado essa da lateral. Só um minutinho, né? Mas aqui eu vou medir, né? Vai ficar mais bonitinha. Eu vou medir pra ficar mais bonitinha. Deixa eu só desmanchar aqui pra não rasgar o tecido. Pronto, agora vai. Pronto. Se não me erraram vocês, rapaz. Vamos medir aqui, ó. Pronto. Agora vai. Pronto. 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 Não é possível Agora ficou certo Vamos medir o outro também Chega aqui Pra ficar igual Vamos lá Tem gente dormindo aí Gente, quem não Quem não ficar aqui na live até mais tarde Eu vou fazer o sorteio, tá? E quem ganhar Eu vou tá publicando amanhã Não precisa tá na live, tá? Porque tá muito tarde Ok Por isso que eu sabia Que eu tava lembrada que era duas vir aqui Mas aí vocês fazem como vocês quiserem aí, tá? Vou marcar aqui Vamos marcar que isso é melhor, né? Direitinho Pronto Agora vamos colocar aqui a renda do outro lado Esse tá no banho assistindo Tá no banho assistindo Danou-se Gente, eu tô concentrada aqui Porque vocês tão vendo Tá dando Tá dando um Um curto-circuito aqui na chica Pelo amor de Deus Tá dando um curto-circuito aqui Da mulher Na verdade Se não fosse dividido em quatro partes Ia ser mais fácil pra gente, né? Mas como são quatro partes Distinguindo O raciocínio Fica um pouco lento Mas vai dar certo No fim de tudo dá tudo certo, né, gente? Agora a gente vai pegar aqui Tá dando certo isso aqui Nós vamos escolher aqui Uma parte Acho que da frente E vamos E vamos Ixi, vai dormir, mulher Se você ganhar amanhã, você vê Viu? Eu vou sortear Não precisa estar aqui na live, tá, gente? Quem tiver aqui Vai ser sorteado Todo mundo que comentou aqui, tá? Mas quem quiser ir dormir Vão dormir Eu tô trabalhando, tá? Não tem problema não Amanhã vocês veem o resto da live Quando for confeccionar as bonecas Vai tá lá no canal do Do YouTube, tá? Gente, agora a gente vai Colocar esse coraçãozinho aqui, ó Tá vendo? Pra Fazer ele aqui Eu Fiz um pontinho Daquele de pés ponto Aqui na minha máquina, tá? Então, eu usei o ponto Dezoito Se eu não me engano Foi o dezoito Na minha máquina Tá? Eu vou colocar um alfinetezinho aqui Pra gente poder Fazer ele aqui Vou colocar um ponto Dezoito Na minha máquina Tá? Dezoito O tamanho eu vou botar pequeno Deixa eu ver aqui Esse fio é perfeito E aqui a gente vai Fazer esse detalhe Se você não tiver a máquina Faz esse pontinho Você pode fazer a mão Você pode fazer um pés ponto Você pode desenhar Você pode fazer outra coisa Você pode dar um detalhe Fazer um bolsinho, tá? Só é você fazer também Você pode fazer, gente Vou dar a dica Vocês podem fazer O O coraçãozinho aqui Duplo E deixar ele abertinho Como se fosse Um Bocinho, né? Você faz ele duplo Desvira e só costura as laterais Também fica muito legal, tá? Então, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Pronto. Pronto. Já escolhi aqui, já tá prontinho, ó. Ó. Como ficou lindo, deixa eu tirar aqui atrás pra vocês verem. Só. Relaxa, dona Carlota. Tranquilo, tranquilo, meu amor, tranquilo. Olha só, gente, aqui a gente vai agora fazer o seguinte. Nós vamos unir essas duas laterais, certo? Ó. A aula vai ficar disponível lá no YouTube, gente, também aqui na página, tá? Tranquilo. Vocês podem assistir quando vocês forem confeccionar a peça de vocês, tá? Então, aqui a gente tem a face da frente, tá? Do nosso macacãozinho. E aqui nós temos a face de trás, certo? Então, a gente vai unir essas laterais primeiro, certo? Unir essa lateral e depois unir a outra lateral. Deixa eu mudar aqui o ponto, né? Que tava no ponto decorativo. Pronto. Olha só. Olha só. No final, dá um retrocessozinho, viu, gente? Vou fechar a outra lateral. Essas roupinhas mais elaboradas, dá um pouquinho de trabalho mesmo. Ó. Agora, a gente vai unir esse fundo, tá? A gente vai vir aqui e esse V que formou aqui, a gente vai costurar essa parte aqui, tá? Vamos unir. Vamos juntar aqui o meinho pra ficar tudo certinho. Colocar um alfinetezinho aqui, ó. Tá? E aqui a gente vai fechar essa lateral. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não, essa máquina minha é uma Singer, Singer Starlet, o nome dela é Singer Starlet, tá? Deixa eu ver se eu me acho aqui, pra me ver nos comentários de vocês. Depois que a gente fez isso aqui, aí eu vou começar a refilar aqui essa parte do meio também, tá? Olha só, gente, como ficou bonitinho. Vamos desvirar, né? Pra ver como ficou. Deu um piquezinho aqui, ó, no fundo do dedo também, pra não ficar confando, tá? Deu uma travada, já voltou, hein? Deu uma travada, mas já voltou. Pronto, meninas. Lembrando que quando vocês forem fazer, se vocês tiverem o veludo coteleiro, ele fica mais bem arrumadinho, tá? Ó, se você tiver o veludo coteleiro, com certeza seu trabalho vai ficar mais bonito, ok? Tá aqui, ó, o macacãozinho. Ajeitei aqui, você passa o ferro aí, tá? Quando você for cheio aí na sua boneca, você passa o ferro direitinho. E agora nós vamos fazer o... A alça, né? A alça aqui da ladinha. Eu já perdi a alça, parece? Eu perdi a alça! Mas eu lembro quanto era, já que cinco centímetros por dez. Então, são duas alças aqui, tá? Ficou bonitinho, né? E vocês podem usar em outras bonecas também, gente, certo? Dá pra variar bastante aí. Essa bonequinha, ela é bem vendável. Vocês colocam ela no saquinho, colocam ela dentro de uma latinha, tá? Dá pra vocês fazer uma embalagem bem interessante aí pros clientes de vocês. Porque o porte dela é pequena, elas são fininhas. Então, dá pra vocês, é... Fazer um jeito de ela ficar bem arrumadinha aí pros seus clientes, tá? Gente, eu vou dobrar aqui, ó. A primeira aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Deixa o macacãozinho aqui, que vocês estão encantados pelo macacãozinho, né? Tá ficando lindo, não tá? Lindo vai ficar nela, já, já. Gente, eu fiz assim, ó. Vim aqui, dobrei, tá? Ai, que pontinha de nadinha. Pelo amor de Deus. Dobrei. E dobrei. É bom ter um auxílio do ferrinho, né? Nessas horas. Vou fazer do jeito mais fácil. Pra vocês não ficarem pirados, que nem eu aqui. Dobrei. Dobrei. E dobrei. Certo? E eu também tô com som, tô virada no giraia aqui. Pronto. Virei. Gente, é bom que você tá com ferrinho, tá? Eu não vou ligar ferrinho ainda, não, porque eu não tô sem paciência, ó, ferrinho. Ó. Pronto. É desse jeito, ó. Precisa fazer as duas. Ou você pode fazer ela e colocar atrás, como eu fiz aqui, ó. Nessa daqui eu coloquei atrás, tá vendo, ó? Não precisou de acabamento nenhum. Coloquei atrás do macaquinho, tá? Vamos deixar ela pra colocar atrás do macaquinho. Capaz da minha agulha também quebrar. Vamos fazer assim, só. Eu quero enfeitar e acaba que a agulha quebra. Essa máquina minha, o ano que vem, com fé em Jesus, eu vou ter uma máquina nova. Se Deus quiser. Não lhes tratando de você, Deusinha. Você é maravilhosa, Deusinha. Outra que nem você, é porque eu mesma... Deusinha não gosta que fala dela, tá? Ó, gente, vamos dobrar assim, certo? Vamos lá. De novo. Dobrou. Dobrou. Se tiver o ferrinho, já passa o ferrinho pra ficar bem bonitinho, viu? Vou pegar o ferro, o galho não tá aqui, vai pegar o ferro pra mim. Então, eu vou brincando aqui com a unha. Pronto. Pronto. Mariléia, irmã Mariléia, estás aí, irmã Mariléia? Se doca, todo mundo acordado. Gente, quem tiver aí no YouTube, é porque essa aula foi gravada à noite, o período da noite, uma parte. Certo? Ó, gente, o que é que a gente vai fazer aqui agora? Como esse tecido aqui, ele é um tricoline, aí vocês podem bater uma costurinha aqui ao redor dele todo, tá? Aí, a gente já vai bater com ele, com essa... Com essa... Com essa alça no lugar, tá? Passar aqui. Vou botar aqui pra ela. Pelo menos na parte da frente. Na parte de trás, você pode botar uma colinha, costurar depois. Ó, desse jeito. Vocês estão vendo o movimento aí da minha mão direitinho? A sua máquina é manual. É boa que não quebra agulha, né? Pois é, mulher. Tenho fé em Deus que eu vou trocar essa máquina esse ano. Que vem, né? Que esse aqui ainda não. Pronto. Daí, eu vou começar aqui, ó. Bater uma costurinha ao redor dela toda. Aí, já vamos deixar as alcinhas no lugar, tá? Um pé de máquina. Nós vamos fazer um pé de máquina, tá? Deixa eu ver aqui o tanto que eu vou precisar. Porque qualquer coisa, a gente já fecha as duas. Eu vou deixar essas aqui soltas e a gente dá uns pontinhos na mão. Porque pra gente saber qual é a quantidade que vai ficar legal, né? Vamos fazer aqui um pézinho de máquina aqui. As outras aulas, gente, da Maricota, estão todas no canal do YouTube, tá? E... 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 Vamos lá. Imagina você fazer esse macacãozinho, ele lindinho, esse caminho, né? Eu tava pensando aqui que fica lindo o macacãozinho assim, lindinho. Aí você quer quebrar o cofre, Luciana? Como é que você vai comprar a máquina? Diz que ia quebrar o cofre neste tanto que eu vi. Eliane Lucas, seja bem-vinda. Olha, vão dizendo de onde vocês são, gente. A sua amiga deixa você usar dela? Que amiga boa! Olha, gente, como ficou aqui o nosso macaquinho. Vamos vestir nela pra ver como tá? Vamos lá, vamos vestir nela. Olha. Então... Aqui a gente vai colocar, gente, dois botõezinhos. Esses botões vão ser fake, tá? Deixa eu abrir aqui esse pacotinho de botão. A gente também tem botãozinho, gente, lá, ó. Tem uns conjuntinhos de botões candy colors. Que vocês podem tá vendo lá, bem-vindos. Eu perdi a agulha de novo, eu acabei de achar. Ó, gente, tem uns botõezinhos, né, pra não esquecer, pra combinar aqui com a roupa dela, né, gente? Pelo amor de Deus, nós não podemos esquecer. Essas meninas que tão aqui, eu ouvi dizer que artesã não dorme. Estão tudo indo dormir. Ó a resenha, ó a resenha, ó a resenha. Ó, nós vamos vir aqui, ó, e vamos colocar um botãozinho aqui, tá? Azulzinho, pra combinar aqui com a roupinha dela. Madrinha, você está aí, madrinha. Madrinha foi dormir, cochilou? Ah, já sei, fui namorar. Foi namorar. Tô aqui. Tô aqui. Tô aqui. Eu perdi a agulha e achei no mesmo instante. Na primeira live, eu achei com esse alfineteiro que eu tenho magnético, ele que me salva. Agora, quando eu perco alguma agulha no chão, eu pego ele aqui, ó. Pego ele aqui, ó, é tudo grudado as agulhas. Isso aqui é quando eu aponho no chão, ó. Aí, eu passo assim, ó, e no chão, ela, pum, vem pra ele. Vocês já viram ele? Ó, tem gavetinho e tudo pra guardar alfinete. Ele é ótimo. Ó aqui, ó, a agulha, ó, como é que ele faz, ó. Viu? É bem legal. É bom que você também serve pra achar agulhas. A gente inventa cada uma, né, gente? Pelo amor de Deus. Queria ver, eu senti sua falta. Eu não vejo a sirene? Não tô vendo você. A Rosiclé diz que tá com os olhos bem abertos. A Rosiclé diz que tá com os olhos bem abertos. Eu ainda tô não com o som, não é? Só um pouquinho. O seu já está querendo fechar? Tá ficando lindinha, né? Até a formiga deu participar da live. Já estamos terminando, meninas. Aguenta aí, coração. Aguenta, coração. Aguenta. Tá ficando lindinha. Ó, gente, aqui eu já tenho a medida. Liga, que ela vai ficar da alcinha, só que eu não vou costurar agora, não. Ó, ela vai ficar assim, tá? Vou dar um pontinho. Vou dar um pontinho. Vou dar um pontinho. Pensar que a minha bisavó fazia boneca na mão. Igual você, Luciana. Diz que faz. A minha bisavó fazia. Fazia e vendia água e boneca na feira, minha bisavó. Vou mostrar a foto pra vocês no grupo. E um grupo aí, vamos organizar pra ficar só nós no grupo. Ó, gente. Agora ficou bem justinha, certo? Bem justinha. Vamos fazer o chapéuzinho rapidão? Pronto. O chapéu é o seguinte. O seguinte. Nós vamos... Cadê o chapéu? Chapéu, chapéu, chapéu. Chapéu, chapéu, chapéu. Nós vamos franzir, certo? Vamos franzir esses 30 centímetros aqui, ó. Essa aqui é a base de cinco de chapéu. O que a gente vai fazer? Vamos franzir ela toda aqui, certo? Pra isso, a gente vai aumentar o ponto aqui da máquina, certo? Vamos colocar na tensão nove. E coloca num ponto bem largo, certo? Pra que a gente possa obter aqui um franzir legal. Ficou um franzidinho bem bacana, vocês viram? Agora a gente vai aumentar a tensão da máquina normal. Tá? Pronto. Já temos a base. Agora vamos pra essa parte, tá? Essa aqui é a aba do chapéu, tá? Essa aqui é a aba do chapéu. A gente vai costurar e vai deixar essa parte aqui aberta, tá? Tá dando pra ver, gente? Essa parte do molde. Essa é a aba do chapéu, tá? Eu fiz ela no tecido floral e atrás liso, tá? Sempre dá um retrocessozinho enquanto você for terminar as suas coisas, certo? Pra não ter danificado depois. Daí, a gente já vai, né? Tirar aqui as rebabas. Pra gente montar o nosso chapéuzinho, tá? Lembrando que ele é dupla, ele tem essas duas cores, certo? Só que a estampada, ela predomina mais, certo? Daqui a pouco, a gente já tá concluindo a nossa boneca Vivi, tá? Então, foram duas aulas a Vivi. Ó, gente, tá aqui. A gente vai desvirar isso aqui, tá? Desvirar aqui. Ó, vai ficar assim. Olha só, meninas, eu vou até passar aqui a... É bom vocês usarem o ferrinho, tá? Quando tiver fazendo essa parte. Aqui, nós vamos bater um pé de máquina, tá? Ó, aqui ao redor. Vocês tão vendo aqui? Aqui, a gente vai bater um pezinho de máquina, ó. Tá? Tá? Marlene Buruni está assistindo, a Rosemota tá assistindo. Anansi já cochilou e já voltou. Pronto, gente. Então, aqui agora, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos pegar essa parte aqui... Apertadinha a minha mesa, mas olha aí, se quiserem que melhore aqui a visão, vocês me falam, tá? Nós vamos pegar essa partezinha que está franzida, que nós franzimos, e vamos aplicar aqui, ó. Vocês vão ver aqui, ó. Começa daqui e termina aqui, ó. A medida é essa aqui, correta, tá vendo, gente? Ó, a gente vai começar aqui, todo o franzidinho, viu? Que a gente fez o franzido. E ele casou direitinho com o molde, ó. Viu só que coisa linda quando a matemática dá certo? Não é? Quer ver o chapéu, né, danadinha? Danadinha você nasci. Olha só. Aí, aqui, a gente vai costurar, certo? A gente vai colocar direito... Eu ia falando direito, é porque aqui nós... A gente, às vezes, vai falar errado. Direito com direito, tá? Vamos aqui. Pronto. Ai, glória a Deus. Vamos lá de novo. Dá o retrocessozinho, gente, ó. Tá? E vai... Aplicando, tá? Respeitando as curvinhas. Lembra de respeitar as curvinhas. Quando você for trabalhar... O trabalho sai bem legal. Tá? Eita, danou se a agulha... A agulha não, a linha quebrou. Aí, eu fico tão nervosa quando eu passo muito tempo sem dar live a vocês que eu volto. Eu fico um pouco insegura. Fico um pouco insegura. Olha só. Agora, a gente vai unir. Gostou da minha fita métrica? Cadê? Ah, essa aqui? Meu sapinho? E eu procurando. Gente, como eu tô buxuda, misericórdia. Ai, tô fazendo regime, viu? Olha só, meninas. Aqui, ó. Se liga aqui, se liga aqui, tá? Olha só. Vamos pegar aqui e vamos unir aqui, ó. Ó. E vamos fechar. Se você puder abrir essa costurinha aqui, você abre. Pra não ficar assim os dois. Tão juntinho. Bota costura com costura, tá? Assim, ó. E aqui, a gente vai começar, vai dar o retrocesso e vai vir até aqui e vai fechar, tá? Nessa parte, eu tenho medo da minha agulha quebrar. Porque essa maquininha, a minha máquina era nova, eu fui botar uma peça. Eu já falei nas outras lives, né? Eu fui inventar e colocar uma peça pra fazer pinça. Aí, a máquina saiu de tempo e eu não tive coragem de mandar ajeitar ainda. Ó, vai ficar desse jeito aqui, certo? Daí, agora, a gente vai pegar aqui a linha 10, novamente. A gente vai pegar aqui a linha 10. Vamos fazer um pontinho aqui de arremate no cantinho. Tá? E vamos dobrar aqui, ó. Dá uma dobrinha bem pequenininha. Quando você der essa dobrinha, aí você vai, vem aqui e vai fazendo uma alinhavozinha, ó. Fazendo uma alinhavozinha, fazendo uma alinhavozinha. Aí, vamos fazendo aqui, ó, alinhavozinho, devagarzinho. Ó. Faz ele pequeno, tá? Que vai ficar mais bonitinho. Ó. Acorda, mulher. Ó, gato. Acorda, mulher. Tá tudo dormindo. Gato. 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 Se ligue. Ó, Cida, você tá deixadona aí, né? Eu tô ligado em você. Fica só... Fica só rindo, né? Ha, ha, ha. Você tá deixadona aí, né? Tô ligado em você. Fica só rindo, né? Ha, ha, ha. Essa é a lúcia, minha irmã. Essa é a lúcia. Ha, 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 ha. Essa é a lúcia, minha irmã. Essa é a lúcia. Tá ligada, né? Essa é a lúcia. Todo completo. E agora, a gente vai puxar, ó. Eu vou puxar pouco, que eu tô com medo da minha linha quebrar. E eu tenho que fazer tudo de novo. Aí, aqui, a gente vai fechar, certo? Ó. Dá uns pontinhos aqui em forma de cruz. Vai fechando. Vou fazer o... Ah, vai ter bolinho? Ah, vai ter bolinho pro Levi. Ai, coisa boa. O Caio, gente, quis o bolinho, mas eu tô de dieta. Aí, o meu marido viajou no mesmo dia. Eu ia comprar um bolo. Minha irmã tá morando em outra cidade. Aí, se eu comprasse um bolo, eu ia comer. Aí, eu fui e comprei uma fatia de bolo. Que tem que ter bolo toda vez, né? Aí... Eu comprei uma fatia de bolo. Aí, ele desenhou 14 anos no papel. E colocou... E colocou no bolo. Tirou foto. E como eu tô falando no mundo... Meu marido e ele completaram o ano. Meu marido completa dia 4 e ele completa dia 9. Pronto. Ó, gente. Fizemos isso aqui. Agora, a gente vai desvirar. Olha, mamãe, como eu fiquei bonitinho. Tá vendo, gente? Tá vendo como eu fiquei lindo? Viu só? Olha só. Como ficou bonito. Já vamos vestir, né? Vestir não. É vestir que bota? É vestir que fala? Chapéu o quê? Vestir chapéu. Colocar chapéu. Como é que fala, gente? Pelo amor de Deus. Convidou pra mim ir com o Caio? Ixi, tô de regime, amor. Ó, gente. Aqui, ó. Chapéuzinho dela. Tanto vocês podem colocar aqui, como vocês podem fazer como eu fiz lá, ó. Pode colocar ele e fazer a virinha, tá? Esse aqui eu fiz fazer a virinha também. Tá? Deixa eu botar ele aqui pra gente fazer a virinha direitinho. Ó. Meninas, se vocês quiserem concorrer a essas bonecas maricotas, ainda temos números disponíveis. É só chamar a Anitta, certo? É só chamar a Anitta ou eu no WhatsApp. Tem um grupinho da rifa que a gente vai movimentar lá. Já pensou em ganhar essas oito bonecas? Que lindas. Ainda vai ganhar gabarito. Eu vou dar gabarito também. Olha, mamãe, como eu estou bonita e gostosa e linda demais. Café com adoçante. Café pode. Café e ovo. Tem ovo aí? Ovo. Ovo é vida. Café e ovo. Gente, eu estou fazendo aquela dieta. Sabe qual é a dieta que eu estou fazendo? Estou fazendo a cetogênica. A Anitta também faz. A Anitta também faz, que eu sei. Está toda rebolada aí, galega, toda magrinha. Gente, eu amei esse chapéu, tá? Agora eu vou falar para vocês o que é que tem aqui no chapéu, que eu não vou fazer agora. Porque, nossa, onde está o feltro? Deixa eu ver se eu acho um pedacinho de feltro aqui, viu? Será que eu laço? Ó, que tem de laço aqui nessa casa. Tudo para organizar, bota as coisas aqui para cadastrar e deixa. Deixa eu ver a bicha que está ligada. Pistola. A pistola está ligada. Eu vou pegar o feltro, né? Para a gente não fazer nada pela metade. Deixa eu pegar aqui o feltro. Já estamos no barco. Então, vamos terminar, né, gente? Já que a gente está aí no barco, a gente vai terminar essa boneca agora, já, já. Nada de deixar para depois. Só para não abrir aqui e pegar um feltro, tome vergonha, chica. Você é preguiçosa. Ai, Jesus, como é que fecha agora? Fechei. Ó, gente. A gente vai fazer o seguinte. Ai. Ó. No chapéuzinho, nessa virinha, eu coloquei uma florzinha de feltro, tá vendo? Uma florzinha. O molde está aí na... Na postila para vocês. Eu vou fazer manualmente, tá? Mas o molde está aí... Tem uma formiga andando nas costas da boneca. Já foi. Então, eu vou fazer manualmente aqui, certo? Mas o molde está aí para vocês. Ó. Vou fazer no olhômetro. Ó. Vou pegar um pedacinho de feltro. E aqui eu vou... Fazer como se fossem umas pétalazinhas, assim. Um... Umas ondinhas, tá? Ó, gente. Tem um molde que vai sair certinho aí para vocês. Mas essa aqui também vai dar. Ó. Tem esse bucaba. Com sono. Ainda fazer uma florzinha dessa. Olha. Tem que ser valente, viu, minha gente? Para fazer... Você sabia que para fazer aula ao vivo tem que ter muita valentia? Porque tudo pode dar errado. É mais prático você gravar as lives. Parte por parte. E entregar o produto. Mas fazer assim ao vivo, minha filha, não é para qualquer um, não. Não é não, Sinalca? Tem um bicho na minha mesa. É uma formiga. Porque eu estou com a porta aberta e os coqueiros estão aqui balançando. Tem um bicho na minha mesa. É uma formiga. Não é fácil, não, filha. Passar vergonha ao vivo. Minha filha, não é fácil, não. Gente, fiz aqui, ó. Onduladinho, tá? Tipo como se fosse cinco pétalazinhas, tá? No olhômetro. Vamos lá. Não é fácil, não, nega. Botar a cara tapa. Se eu pudesse, todos os meus projetos iam ser de propósito. Ia ser o processo criativo. Para eu não fazê-lo duas vezes. Quando eu faço duas vezes, eu já fico buniada. Buniada. Queria fazer eles todos de propósito. Igual eu fiz aqueles outros dois. Ó, gente. Vou vir aqui. Ó. Vou puxar aqui. Pronto. Está pronta a minha frosinha. Viu que frosinha bonitinho. O meu retorno está com volume alto. Pronto. Alô? Alô, som? Sim, o retorno aqui, gente. Eu mesmo estou assistindo minha live para não ficar dormindo. O meu retorno já voltou. Alô, som? Pronto. Alô, som? Já resolvi o problema. Isso aqui é ter uma secretária eficiente. Você é muito eficiente, minha madrinha. Pronto. Aqui eu vou vir, né? Já fechei. Vou dar um pontinho aqui para finalizar. Aqui. Está pronta a minha frosinha. Minha frosinha linda. Adorei minha frosinha. Amei, amei. Olha só. Que lindinha. Minha frosinha. Essa pétala ficou meio coisadinha. E eu venho aqui, ó. Ó. Viu, menina? Ó. Minha frosinha. Está linda. Arrasou. Eu amei. Vamos pegar agora uma... Vamos pegar agora uma... Uma... Péu rosinha. E vamos botar aqui no meio, né? Que a gente é do Deboche. Vamos botar o Deboche, mulher. Ui. Ok. Muito bem, garota. Você é demais. Muito bem. Está aqui uma florzinha para você. Você é muito eficiente. Muito eficiente. Demais eficiente. Vamos lá agora. Agora vamos pegar um pedacinho de feltro. Tá? Verdinho também. Eu tenho muito feltro em casa. Porque eu trabalhava com feltro, gente. É meio fácil. Um monte de coisa de feltro. Ô, meu Deus. Essa funcionária minha... Está sem salário. A patroa dela está quebrada? Está funcionária... Está funcionária... Diz... 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 Como é que chama? Não está remunerada. Passar... Passar isqueira no... No feltro? Nunca passei, Marlene. É verdade isso? Vou testar, hein? Deixa eu pegar fogo na boneca. Olha só, gente. Eu fiz aqui uma folhinha verde com a florzinha. E agora a gente vai escolher um lugar aqui no chapéuzinho para colar. Tá? Ai, que queimadura. Ui. Pronto. Vamos virar aqui a virinha do seu chapéuzinho, amiguinho. Vamos botar aqui, ó. Na virinha do seu chapéu. Tá nega? Viu só? E aí, gente? E aí? E aí? Não vou passar porque eu tô com medo. Ó. Agora, gente. Aqui em cima. Eu peguei uma pérola que eu não tenho ela aqui agora. Se vocês quiserem. Vocês pegam uma pérola. Forra o paninho com cola quente. Encaixa. E pode botar aqui na... Pra finalizar o chapéuzinho. Assim, ó. Tá? Se vocês quiserem. Mas não é preciso, não. Viu, ó. Tá? Então, agora vamos fazer o sapato, né? Porque só sai daqui quando eu terminar. Vamos lá? Vamos lá. Eu sou brasileira e não desisto nunca. Vamos lá. Aqui, agora, vamos pegar o sapatinho que já tá riscado no Microsoft, tá? Tá? Deixa eu ver se vai virar se vai virar um pouco no meu pontinho. Assim, ó. Fica bem rapidão, ó. É rapidão. E... 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 Não tem pressa que acabe, eu acho que você acorda meio dia, viu Marlene, você dorme tarde demais e acorda meio dia, será que é, ou tô errada? Estão tirando onda, né, com a Chica, mas vocês são viradas no Siri, olha a Sidoca, só mangando de mim, deixa eu passar na live tua, pra tu ver o que eu vou fazer com tu, viu, assim? Vou mangar de tu também, vou aprender. As flores ficaram lindas, obrigada Marisa Cunha. Eu só queria fazer live sem fazer essa bagaceira que eu faço aqui. Meu Deus, tava tão bonitinho aquele, agora já tá parecendo um, sei não, buquê de tanta bagunça. Meu Deus, depois de dez horas, Deus me livre, gente, me acorda seis e meia da manhã. Seis e meia o quê? Seis horas pra eu cair pra escola. Vocês estão pensando que rapadura é doce? É doce, mas não é mole, não. Isso? Aqui é muito puxado, o silício é puxado. Gente, vou agora desvirar aqui o meu sapatinho. Não disse que você só levanta depois do meu dia? Eu já sabia, alguém já tinha me dito. Ela mesmo que me contou uma vez. Eu fazer uma live com tu? Vamos fazer. Vamos marcar aí, ano que vem, né? Pra sua amiga ficar boa. Vamos marcar sim. Olha, a Anitta e a Marlene. Olha que chamega, as duas secretárias juntas. É o fim dos tempos. Duas secretárias juntas é demais pra mim. Senhor! Tem misericórdia, Jesus. Vão tocar terra na madrugada. Gente, é a peruca da boneca que eu arranquei, ó. Eu sou assim, quando eu não gosto, eu vou lá e arranco todinha. E agora, meninas, vamos para o outro passo. Vamos agora colocar o cadacinho. Misericórdia. Ah, Cidoka. Se eu tivesse esse pouquinho sono, eu fico doidinha. Eu tenho que ter uma noite de sono bem dormida. Gente, vamos usar de novo aqui, ó. O fio acetinado, certo? Rabo de rata aí, como vocês quiserem chamar. Olha só. Eu não sou ninguém se eu levantar cedo. Ah, é porque você não dorme cedo. Como é que você vai ser alguém? Gente, ó. A gente vai fazer isso aqui no sapato, tá? Eu vou fazer com ela nos pés. Vamos ver se vai calçar logo essa meinha. Tô bonita com essas duas, viu? Olha só. Já é isso. Gente, eu tô já pegando a bota da outra. Vou botar nessa. Eu durmo tarde e acordo cedo pra caminhar. Olha, dando um exemplo, Luciana Mello. Arrochada. Foi muito arrochada, mulher. Olha só. Aqui estão as duas botinhas. Aí, nós vamos passar aqui, ó. Fazer um X. Fazer um X. Um X. Um X no céu, coração. Vou pegar por aqui. Eu vou fazer logo daqui, porque aí eu já me livro logo, né? Ó, pode fazer assim, bem largo, só pra desenhá-la. Aí, o povo vê uma bonequinha dessa, diga, eita, que bonequinha simples. Dá trabalho não pra fazer, dá nada. Né, gente? Só quero comprar de graça. Esse é nada emissível. Uma coisa dessa. Não é nenhum isso. Um trabalho desse. Olha. Eu não sei como é que eu invento essas coisas. Quem acha que eu fico... Meu Deus, por que eu fiz essa boneca tão complicadinha? Meu Deus, eu podia fazer um negócio mais simples. Mas não deu. Olha só. E aqui a gente vai fazer um X, ó. Um X. Um X. É um pouco difícil, como a gente perde o buraquinho. Pronto. E aqui a gente vai pra cá. E aí, a gente já vai pra galera, ó. Pronto. Ó. Certo? Certo? E aqui você faz um lacinho. Aí o povo diz aí. Ó, ó, Cida. Fala nisso. Foi uma menina procurar você, chamada Larissa. Ela me pediu uma indicação ontem pra fazer umas bonecas da minha dentro de uma caixinha. Aí eu dei o teu número. Ela me procurou. Me diz aí se ela procurou você. Eu não tenho cabeça mais nenhuma, meu povo. De fazer encomenda. A Chica faz live a pulso. Minha paciência. Tô ficando velha e sem paciência. Tchá, 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 tcham, tcham. Prontinho. Prontinho. E aí, vai dar pra fazer a boneca dela? A mãe dela é uma cliente muito boa, viu? De fecha de aniversário, essas coisas assim. É uma cliente muito boa. Ela faz, fecha direto, essa menina. Peraí, viu, gente, que eu tô cruzando aqui pra sair aqui, ó. Falou não? Será que achou caro? Pô, pichicheiro, brabo. Vou nem falar não, ela vai que ela tá aqui. Vai que ela tá aqui, ó. E eu erro aqui. E aí, o que acontece se a gente errar? Ao vivo, tá vendo, gente? Aqui quem faz ao vivo, ó. Falando mal do povo. Falando mal da cliente. Cliente é boa, Cidocca. É porque esse povo der a piraca. Não quer pagar o preço, olha. Pensa. Uma tarde inteira. E uma noite. Pra fazer um projeto. E o povo ainda acha... Acha barato. Checaram. Gente, vocês... Se eu estou com sono... Eu estou com sono, mas eu estou valente. Porque eu quero terminar aqui o meu trabalho, entende? Eu quero terminar... Eu quero terminar porque... Se eu pudesse, gente, eu dava aula de manhã. É porque eu não sei se tem gente nesse horário. Porque é o horário mais tranquilo que eu tenho na vida. Porque o Caio está na escola. E eu... Eu também não tenho, não. Olha, gente, o trabalho que isso aqui está me dando. Vocês acreditam? Eu estou errando o X, marquei o X. Como é que eu erro um X, gente? Um X tão facinho? Pelo amor de Deus. Olha, o que foi que eu fiz? Marquei um X. Um X, um X. Deus me livre para pegar a encomenda. Pego não. Quem quiser, minhas coisas são exclusivas. É a peça que eu faço na live. Se quiserem. E assim mesmo, eu tenho um amor tão grande por elas que só Deus. Meu Deus. Essas maricotas... Oxi, eu amei essas maricotas. Mas, ela veio... Aquela rifa que a Anitta promoveu aí, veio numa hora muito boa. Porque eu estava com o pai no hospital, né? Naquela fase. Gente, aquela rifa daquela boneca pagou até o translado. Porque o meu plano só cobria até a metade de Sergipe. De Sergipe... De Alagoas até a divisa de Sergipe. E de lá pra lá foi R$600. Porque ele foi pra Sergipe, né? O valor dele foi em Sergipe. E a rifa das maricotas... Por isso que eu digo que essas bonecas são muito especiais pra mim. A rifa das maricotas foi que me ajudaram. E vocês iam saber disso. Mas foi isso, gente. O que aconteceu. Um anjo do Senhor aí, né? Apareceu e disse... Rifa as bonecas, já que você não tem. Vamos lá. Aí eu digo, então tá certo. Vamos botar as maricotas na rifa. Aí foi... Me ajudou bastante com a viagem. Tudo. Meu marido tava viajando, né? Eu tava sozinha. Pra resolver tudo. E veio numa boa hora, né? Aí passei esse tempinho todinho sem trabalhar. Eu queria terminar de vender logo. Que era pra organizar minhas coisas. Mas se não vender, eu vou fazer o sorteio assim mesmo. Mas se vender, eu vou achar bom, né, gente? Porque aí eu vou... Colocar algumas coisas em dia. Passei esse tempo parado, né? Sem cabeça pra nada. Mas voltei, né? Voltei. Agora pra ficar Porque aqui... Não é aquela música bonita do Roberto Scarlo? É o Roberto Scarlo. Ai, terminei! Terminamos! Uhul! Guerreiras! É isso aí, garotinhas! Eita, meu Deus! Obrigada! Bora fazer sorteio agora? Vamos! 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 Vamos lá! Bendito seja Deus! Mais um compromisso vencido! Amém, Senhor Jesus! Agora eu fiquei alegre! Graças a Deus! Graças a Ti, Jesus! Obrigada, Senhor! Toda força por tudo, Senhor! Obrigada! Deixa eu copiar aqui o link da live E vamos fazer o sorteio, viu? Vou fazer o sorteio com vocês que estão aqui Lembrando que as que foram dormir também estão concorrendo, certo, gente? Quem ganhar vai estar concorrendo as seguintes apostilhas que eu vou dizer pra vocês Tudo de Natal Tudo de Natal Anjo Anjo Papai Noel Casal de reinas Tudo As apostilhas que eu já tenho, certo? Deixa eu copiar Copiar, copiar Uhul! Vamos lá, né? Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Sorteador Facebook E aí, meninos? Gostaram da aula? Deu pra entender? A gente conversa muito, né? É porque minha aula é assim A gente conversa É terapia Terapia da Chica Então a gente conversa mesmo A gente brinca mesmo A gente desabafa mesmo Certo? E assim A nossa live Né? Caseira A gente faz A gente aprende A gente erra A gente desabafa E assim vai Ixi, meu Deus Todas Sorteador do Facebook Vamos lá Vamos entrar Vamos entrar Ok? Ô Glória Obrigada, meu amor Nós somos mulheres Nós somos muito valentes, né? Ontem eu vi um texto Que dizia assim Que a gente é tão valente Que o homem depende de nós Pra nascer É verdade? Os homens são uns frouxinhos Meu marido Morre de medo e agulha Agora é valente Valente É de gaste Tão valente Com medo e agulha Graças a Deus A água está chegando Estou ouvindo ali Graças a Deus Vamos lá Vamos autorizar o sorteio Ok? Estou fazendo o procedimento Queridas Vamos fazer o procedimento Olha meninas Vocês ficam ligadas aí Se o Marquinho não Vinha pra casa Esse final de semana Eu irei Eu irei Tá? Irei Fazer a live Da Frida Tá? Vou estar avisando aí Pra vocês A Maricotinha No tema Frida Vou pegar ela já Pra mostrar pra vocês Deixa eu ver aqui Viu? Deixa eu achar a live De novo Bonécareira Chica Vou ter que entrar lá Ai como eu estou feliz De ter vindo Pra essa live hoje Estou muito feliz gente De verdade Copiar o link Só um minuto Que essa parte do sorteador É um pouco chatinha mesmo Viu meninas? Gente quem quiser Mais números Da rifinha Podem comprar Que vai estar concorrendo As Maricotas Certo? Então ainda faltam Uns 80 números Pra vender Pra gente completar A rifa Tá? Como eu voltei a trabalhar Pra ser esse tempo parado Gente eu estou muito apertada Então quem puder Comprar aí O numerozinho da sorte Ou algum projeto Da promoção Eu vou ficar Muito alegre Porque Precisamos trabalhar Né meu povo O bicho não está indo Bora de novo Só tem página Gente agora acho que vai Agora vai O link informado Não é uma foto Ou vídeo Válido para sorteio Por que gente? O que é isso bebê? Não é possível Pera aí Deixa eu ver O que está acontecendo Porque não estamos conseguindo Fazer o sorteio Pelo amor de Deus Ai gente não estou conseguindo Eu acho que vou ter que sair da live Pra poder fazer O sorteio Meu Deus Meu Deus Ó O link não é válido Aquele oratório Eu comprei De madeira Pintei Apliquei um feltro Estampado Na frente Forrei dentro Botei umas cianinhas E coloquei aquela Nossa Senhora Que ela tem a carinha Infantil Tem muitos anos Que eu tenho ele Muitos anos mesmo Nossa Senhora Das Graças Ixi Não Está precisando De uma reforma Gente Eu não estou conseguindo Calma Vamos voltar lá Porque eu não estou conseguindo Será que é porque Eu não estou entrando Direto na minha página Pera aí Deixa eu entrar Direto na página Direto na página Só um minutinho Gente Não durma não Estou tentando Ver se eu consigo Isso aqui O que foi que mudou Está tudo estranho Por aqui Porque eu não estou conseguindo Fazer o sorteio Estou animada Que eu estava Ó Ó meu Ó meu Poxa Seleciona Esta opção Se o seu sorteio Foi uma página Sorteio Uma página Autorizar o sorteador Continuar Continuar Como eu Ai Jesus Seleciono a página Bonecaria da Chica Gente Gente se eu não conseguir Agora Não vai né O link Não é uma foto Ou vídeo Para Válido para o sorteio Eu acho que eles não estão Fazendo mais É Sorteio de live Ao vivo Gente Ai que dó Não está indo O link Informado Não é um padrão Vídeo Válido Para o sorteio Gente Deixa eu ver aqui Viu Como é que eu farei App de sorteios No facebook Eu acho que eu vou ter que derrubar a live E tentar fazer Eu acho que com ela ao vivo Não está indo não Ou então Eu vou colocar assim Vou botar todos os comentários Eu tenho 489 comentários Vou fazer no dedo É o jeito Eu vou fazer no dedo Viu Peraí Deixa eu voltar lá Ó Eu vou ter que ver os comentários aqui Comentar Não Poxa Visão geral Suas respostas Mais como este Suas respostas Bate papo ao vivo Faz no dedo Eu acho que não está indo mesmo Certo Então gente Ó Eu vou desligar E vou fazer o sorteio E deixar lá para vocês Tá bom Ok Então ó Muito obrigada a todos Que estiveram aí com a gente Que Deus abençoe Muito obrigada Estou muito feliz Que vocês ficaram comigo até agora Vamos todo mundo dormir Relaxar Né Valeu a pena a aula Gostei muito Vibrei E vou fazer o sorteio Tá Vou fazer o sorteio E vou colocar aqui Vou filmar para vocês verem Tá Se eu não fizer agora Gente Eu vou abrir no meu No notebook amanhã Que vai passando lá Os nomes Que fica melhor de ver Que aqui vai entrar ao vivo E não volta mais Aí eu vou colocar Lá no notebook E aí eu faço com vocês Amanhã eu aviso Tá Olha Esse aqui é o sorteio da live 2 da boneca Vivi Tá Amanhã eu faço Se eu não fizer agora Amanhã eu faço Tá Beijo Fica com Deus Nossa senhora abençoe Muita paz Muita saúde E fiquem ligadas aí Que eu acho que eu vou trazer A A outra A Frida Para a gente fazer logo Tá Valeu a todas Valeu as secretárias Valeu as meninas Valeu todas Obrigada Deus abençoe Dona Hermínia Tá aí mulher Obrigada gente De coração Viu Um cheiro Aqui a minha menininha Que a gente fez Com o bonitinho De mamãe Com o chão Muito bonita mesmo Tchau Vamos dar tchau Para as meninas Tchau Revoar Besitos Para ti Queridas Obrigada 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 Tchau 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 Tchau